O menor veículo elétrico da Hyundai foi apresentado ontem pela montadora. Batizado de Smallest EV, o carro tem design baseado no Hyundai 45 Concept e foi desenvolvido especialmente para crianças. Além do tamanho reduzido, o automóvel tem outros detalhes pensados especialmente para os pequenos e sua proteção. O Smallest EV tem dois motores que atingem velocidade máxima de 7 km por hora. Além disso, ele tem carroceria azul clara com detalhes em laranja e volante posicionado centralmente. O veículo é construído inteiramente em madeira para seguir o viés ecológico do projeto. Saiba mais detalhes sobre o Smallest EV no olhardigital.com.br. Obrigado. 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 Obrigado.